Rapaziada, vocês vão se surpreender quem é o dono desse animal novo que tá aqui no canal Fala minha rapaziada, badarona área Galera, já vou pedindo desculpas aqui Porque no vídeo anterior saiu um vídeozão aí de lazer com o meu pôr do susto E hoje como vocês estão vendo, tô dando continuidade ao dia Só que agora, passando a pasta de verme e outro parasitário Que é pra combater tudo que tiver de ruim por dentro dele, né? E se você já tá gostando desse vídeo, é aquela velha história, né? Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe o seu like Que é pro YouTube que tá entendendo, tá recomendando pra mais pessoas Pera aí, viu? Manda as ordens aí, seu Romas Oi É, pelo visto Tenho quase certeza que ele me chamou, pessoal Galera, pra o vídeo de hoje Deixa eu mostrar aqui O que eu trouxe Uma chave Vai sair spoiler Já lembrei o que tem aqui dentro Não era pra mostrar agora Mas vocês já vão ver Ó Duas redinhas Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês Isso O vídeo de hoje, pessoal É esse aqui, ó Prazer Prazer Em pó Certo E essa vai vir agora Pra ajudar De forma Oral Vamos tratar Pra o mais breve possível Esse rapazinho Ficar em ordem, né? Gostei da iluminação Caraca, gostei da iluminação Vou fazer um vídeo Nesse ângulo aqui pra vocês Pra ficar melhor pra vocês Show? Vou tentar aplicar aqui, pessoal Vou tentar mostrar pra vocês Se eu não conseguir mostrar Aplicando Mas pelo menos O jeito correto De você estar aplicando Pra galera que acha Que é besteira Tem um jeito correto De aplicar esse negócio aqui Olha aí, pessoal Existe um jeito correto? Existe Como assim, Arce? Não é de só dar na boca? Sim, realmente Só que você tem que prestar atenção Que é muito importante Não que seu animal Esteja em dijuno Porque ele pode estar Comendo normalmente Porém Que ele não tenha Acabado de comer Nem capim Nem ração Porque fica Restos De Ração Na boca do cavalo, né? Como vocês sabem Sempre fica resíduos E quando você bota A pasta, pessoal Pode ser que Alguns ingredientes Algum Um pouquinho de quantidade Da pasta Você não aproveita Porque gruda nesse capim E acaba Que ele descartando Ele cuspindo Pode acontecer O capim E aí junto vai Parte do seu produto E sendo Que você não Utilize 100% Do seu produto Então Hoje é essa Dica pra você Usar 100% Do seu produto Eu quero Deixar aqui Bem explicadinho Pra vocês Certo? O uso não tem mistério Oral, né? Vamos dar uma parada Dessa toda Deixa eu abrir Aqui lá Pra vocês Aqui, pessoal A gramatura Deixa eu tomar Aqui pra vocês Essa aqui são De 6 gramas Por isso que Tá aqui 600 Rodou Tá focando, pessoal? Tá Tá aqui O produto Tá aberto E agora Vamos ver se ele Colabora, né? Vai querer? Já foi, pessoal Consegui Já foi Tá vendo, pessoal? Nessa mastigação Às vezes Quando tem resíduos De capim Acaba caindo Aproveitei 100% Do meu produto Aqui ficou o que? Nada Olha Só O ré Ainda assim Eu vou Tentar Deixa eu Botar aqui E aí, rapaz E aí Tá lá dentro O restinho Pra esse lander Tá bonito, hein? Bora, seu ronso Dê um alô Alô, baderó Diga assim Galera, deixa o like aí Nesse vídeo Like Galera, deixa o like Clica aí nesse vídeo Aê, pessoal Tá vendo aí? Já foi o aviso De seu homoado Agora, pessoal Vou terminar o trato E já já eu venho Com a informação Que vocês Querem Que eu avisei No vídeo passado Pessoal Vocês estão vendo aí Na verdade, nada, né? Acabei de Passar a escova E eu já vou dar Spoilers agora No próximo vídeo A gente vai fazer Um vídeo Do morador Novo Que chegou Certo? Chegou um morador Novo aqui No Formoso Ranch E vocês vão conferir Tudo Olha lá Vamos só testar o zoom Lembrando que Já tá escuro Que porra É aquele ali Pessoal Olha Longe Só pra você ter uma ideia Deixa eu mostrar aqui A distância que eu tô Aqui tá no 1x Olha ele lá Esse vai ser o vídeo Que vocês esperam No próximo Que eu vou mostrar Com detalhes Quem é o dono Com detalhes Quando ele chegou Como ele vai ficar Se vai ficar ou não E vocês vão se surpreender Quem é o dono Rapaziada Vocês vão se surpreender Quem é o dono Desse animal novo Que tá aqui no canal Mas isso você vai conferir No próximo vídeo Show? Vídeozão rápido Pessoal Ficou batendo aqui Os carrapatos Certo? Já tá feito Vamos aproveitar Que tá Finalizando o dia Amanhã vou gravar Pra vocês O outro novo Na claridade Pra ficar Um vídeozão De qualidade Melhor E vamos aproveitar Que tá finalizando o dia Pra eu tá Terminando Essa tardezinha Com vocês Hoje Vídeozão de sexta-feira Pra vocês Vídeozão pra Finalizar a semana E aqui galera Ele já sabe Olha rapaz Já sabe que a ração Chega Anda não Voa Olha Chega Chega Rapaz Bora Olha pessoal Tô segurando não Chega Finalizado Com sucesso Mais um dia Graças a Deus Mais uma semana De vídeos Pra vocês Provavelmente Quero ver se amanhã No sábado Solto Vídeo Ou se deixo Pra soltar Na segunda Pôrdozão aí Pra vocês Joia pessoal Joia 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 Vamos aproveitar Pra no finalzinho Desse vídeo Já agora de imediato Deixar aí Aqueles velhos Salve né Pra todo mundo Que acompanha O nosso canal Tanto meu Quanto de Bruno Agradecemos demais A todos A todos vocês Que comentam Nos vídeos né Deixam aí Até inspirações De vídeos Nos comentários Deixam aí Todo o carinho Participa E alguns Eu tenho Com nome Eu tenho Um nome gravado né Que é Pedro Vlogs Juan Vandinho Todos esses aí Eu tenho A memória De Que eles estão Sempre comentando Inclusive Provavelmente Deu minha cara a tapa Se não estiver assistindo O vídeo agora Se você está assistindo O vídeo agora Não sei o que eu comentei Deixa aí nos comentários Se eu acertei Show A toda a galera Do Parque Diamante Certo Aquele salve A meu amigo Jaime Também me assiste Diariamente Agradeço Do coração Certo Você é o amigo Então tamo junto Rapaziada Todo mundo que me assiste Muito obrigado Se você não é inscrito No canal Caio de Paraquedas Seja bem vindo Certo Então Se inscreva Se você gostou Do vídeo Porque está todo dia Saindo vídeo aqui Para você não estar perdendo É isso viu Tamo junto Valeu E é nóis Tá aqui Produto Tá aberto Vou cortar essa parte Que meu cavalo bom Meu esporta Bota a boca no chão Sou pão de vaguejada Cantorinha de tuada De corrida de moral Eu sou pão de vaguejada Cantorinha de tuada De corrida de moral